Você deve compreender que nem tudo vai ser só diversão Pois um dia, meu amor, a tristeza e a dor também virão Mas nós vamos ficar juntos em todo lugar Quando não há caminho algum Você vai nos seguir, então vamos descobrir Somos mais do que mil, somos um Todos nós, todos nós, somos de tanta lenda Todos nós, todos nós, somos de tanta lenda Se há tanto pra aprender, só queria viver Como eu sou Sigo o meu coração Ou escuto a razão Pra onde vou Mesmo quem já morreu Quem você nem conheceu Nos segue, pois nós somos um Na alegria ou na dor Nossa força é o amor É só ver para crer Somos um Todos nós, todos nós Somos de tanta lenda Todos nós, todos nós Somos de tanta lenda Numa só direção Temos um só coração Não temos mais medo algum Você vai conseguir A coragem pra seguir Então vai descobrir Somos um, um, um Enquanto viver aqui Você é o que é Vá entender um dia Que é, pois nós Nós somos de tanta lenda Somos de tanta lenda Somos de tanta lenda Somos de tanta lenda Amém!